Seja norte ou seja sul, em todo canto se ouviu, caipira, verde e amarelo, sou viola, sou Brasil. Apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno, a emoção ligada à canção, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Com sede em Campinas, somos uma indústria de preservação de madeiras, contribuindo com o meio ambiente. Vindo de florestas próprias, tratamos a espécie Citrodora. Grande quantidade em estoque, bitolas e tamanhos especiais. Utilizados na construção civil, construção rural, paisagismo, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Atendemos todo o Brasil. Usina do Eucalipto.com.br Sant'Angelo Produções, estúdio de gravação e produtora. Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD, é no Sant'Angelo Produções. Siga nas redes sociais. Sant'Angelo Produções, de Campinas para todo o Brasil. Vem vir a verde e a maré, sou viola, sou Brasil. Até quando, Senhor, clamarei eu e Tu não me escutarás? Muita gente se faz essa pergunta, por que que pede tanto a Deus e Deus não ajuda? Você sabe se você está fazendo o que é certo? Você sabe se você está fazendo o que é correto perante Deus? Porque Deus não pode ajudar aquele que não responde aquilo que Deus pede para que seja feito. Então, se você não está de acordo com o que a Palavra de Deus diz, Deus fica impossibilitado de te ajudar. Então, antes de pedir algo para Deus, se conserte. Seja você um autoanalisador de si mesmo, para que você possa ter de Deus todas as bênçãos que você precisar. Começando mais um programa Viola Brasil para vocês. Alô, trempão demais. Ó. Eita, nós. Aí, chique e bacanizado. E hoje nós estamos aqui com a dupla Eurique e Hernani. Tem um sanfoneiro chique e bacanizado. Como é que é o nome dele? Aloysio Dias. Aloysio Dias. E a dupla Lucas e Breno também, nossos parceiros aqui. E o Carlão Barbosa, que daqui a pouquinho chega com o nosso querido Porvinho, nosso mascote aqui do programa. Eurique e Hernani, obrigado por vocês terem aceitado o convite estar junto com nós aqui. Cantar umas modas chicas e bacanizadas. Prazer é nosso, companheiro. Tamo junto aí sempre. Obrigado pelo espaço aí, cedido aí. Por toda a galera do Viola Brasil. Obrigado, Capocão. Muito obrigado, viu? Esse tapete aqui ajudou muito o Hernani para lembrar o nome do programa. Ai, que vergonha, né? Mas não é isso aí, não. É correria da vida, né? É. Descendo a Ser Crocodilo mais uma vez pela oportunidade e toda a família Viola Brasil, né? Valeu, Capocão. Sucesso. Bom demais. E, né, vamos começar com moda. Eu quero ouvir moda aí. O que vocês têm preparado aí pra nós aí? Vamos fazer uma música aí. Internacional, Hernani? É. Ela é de um compositor saudoso, Anacleto Rosa Jr. Olha. Que é o Cavalo Preto. É mais conhecido como Black Horse. Black Horse. Viola Brasil modão pra vocês. Tem o meu cavalo preto, por nome de Ventania, um laço de doze braças, no couro de uma novilha. Tem um cachorro bragado, que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, ai, eu não tenho família. No lombo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro, vou de um estado pra outro, eu não tenho paradeiro. Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro. Eu sou muito conhecido no Triângulo Mineiro. Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei num boi carneiro. Tenho dois pelegos brancos, que é pura lã de carneiro. Um me serve de colchão, eu outro de travesseiro. Com minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro. A Deus que eu já vou partindo, vou pousar em outra cidade. Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade. Deus me deu esse destino, e muita felicidade. Onde eu passo com meu preto, deixo rastros de saudade. Onde eu passo com meu preto, deixo rastros de saudade. E aí, Moadão, pra começar bem o programa, Viola Brasil, hein? Pode bater parma, turma, é do outro lado da telinha, viu, gente? A gente sente daqui a vibração dos seis. Com força ainda. A menos que esteja com as duas mãos no prato, né? Não é? O horário de almoço, né? O horário de almoço tem isso. Mais ou menos isso. Churrasco lá. É, uai. Rapaz do céu, bom demais, hein? Só o Moadão. Já começou com os Moadão top demais. Essa, Cavalo Preto, nem se fala. Vocês são de que região? Nós somos aí da... Nós moramos perto da cidade de Poço de Caldas. Somos ali de São Sebastião da Grama. Bão demais. É, pertinho de... A divisa com o sul de Minas, né? Sim, sim. É, perto ali de São João da Boa Vista. Passo por Águas da Prata ali, pra aquela região ali. Baixo Pé, Minas Gerais. Aí, região boa, hein? Caconde ali. Caconde, a terra do sanfoneiro. Ah, é, o sanfoneiro de Caconde, uai. Bão também. Aquele pedaço ali. E vocês são irmãos, são amigos, como é que é? São os irmãos. Vocês são irmãos? Dá pra ver que ele é um pouquinho mais velho que eu, né? Rodou murcho um tempo, né? Tá, tá meio coisado. Um pouco bom. Nós temos 12 anos de diferença de idade. Caramba! E o Hernando começou a cantar comigo com 10 anos de idade. Olha só! Desde então não parou mais, a gente tá fazendo aí 16... 15 anos, 15 anos de carreira, né? É isso aí, tamo aí na peleja aí. Muita labuta, graças a Deus. Então, você começou na música como? Como é que foi a sua entrada na música? Eu comecei, eu fui por influência dos meus... Meu pai gostava muito de cantar. Meus tios, né? A família da parte da minha mãe, no caso. De folia de reis, embaixador de folia de reis. E juntava ali naquela churrascada. Todo mundo sabia cantar, fazer a primeira, fazer a segunda. Falei, opa! Gostei desse negócio aí. Val cedo também. Daí eu comecei. Meu tio me deu a primeira oportunidade, né? Com as bandas que ele já participava. Certo. Aí fiquei um tempo lá. Fiz alguma coisa na época do carnaval também. Foi bastante eclética a minha participação na música. Então, você teve outros ritmos, você cantou também. É, o sertaneiro sempre foi o preferido. Mas na questão de necessidade, né? Aí partiu para o outro lado. De samba, né? Até samba? Eu comecei com samba porque eu não tinha dinheiro para comprar o violão. E o povo tinha um violão lá. Mas levava embora para aprender uma hora do chão, carreiro. Olha isso, né? Mas, na realidade, é isso aí mesmo. A verdade é que a versatilidade aí na música me colocou em vários setores. Graças a Deus, muitas boas amizades. Mas o sertanejo, desde quando o meu irmão, a parteira, arrancou ele da mãe, já sabia que esse menino tinha talento. Eu falei, ah, eu vou ficar com esse aqui, porque senão eu vou voltar a vender sorvete lá na grama. Você é doido, moço. É, como é que diz aquela moda do João Carreira? É melhor viver cantando do que ter que trabalhar. Não é, velho. Com certeza. Não tem a dúvida. E qual é o tramona que nós vamos cantar aqui? Vamos fazer uma do Tião falando nisso, Hernani? Tião, o Lil e Léo também gravou, né? Qual você fala? Aquela Jeitão de Caboclo? Jeitão de Caboclo. Essa o Tião não gravou, não. Não, o Ronaldo Viola. É, o Ronaldo Viola. Ronaldo Viola. Lil e Léo gravou, o Daniel também gravou. Daniel gravou essa moda também. Não deu tempo do Tião gravar, então? Não. Essa música é do Waldemar Reis e do Lil. Ó. Jeitão de Caboclo. Sabe da história esse menino, hein? Aí conhece, hein? Simbora, então, pra vocês aqui no programa Viola Brasil. Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenaria Ver os pássaros cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A corroíla morando Lá no oco do morão Os bezerros no piquete E nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O Guiberão Taquari Com suas águas bem claras Onde eu pesquei lambari O velho carro de boi O monjolo e a moenda As vacas maria preta Tirolença e a prenda Na varanda tábua grande Cheia de queijo curado E mamãe assando o pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas curtas do gado Retalhando a invernada Queria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Eita, coisa boa E ele fala de uma flor Uma árvore que se chama A dama da noite nessa moda, rapaz Eu lembro que eu chegava na casa Da minha tia Bárbara E tinha a dama da noite lá Às vezes não ia lá à noite Inclusive ela é vó do Michel Michel, um abraço pro Michel E toda a família aí também Eita uma boa Ô Michel, bom demais Então é vó do Michel O Michel é meu primo de segundo grau E eu chegava na casa da minha tia Tinha lá a dama da noite Eu sentia aquele cheiro, rapaz E hoje eu sinto o cheiro Eu lembro da minha tia, rapaz Aí coisa boa A música ela provoca isso aí Nas pessoas, né? Às vezes nem o artista É o que tem envolto Dentro da letra Dentro da melodia Que traz aí muitas boas lembranças Essa música eu vou mandar Pro meu tio César Porque ele sempre pede essa música Ele fala, ó Canta aquela do Ribeirão Taquari Você lembra da dama da noite Eu lembro do Ribeirão Taquari Tinha pescador 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 é outra coisa, né? Lembrou do Ribeirão Taquari Bom demais É isso aí E ó, aqui no programa Viola Brasil Você sempre vai ter isso aqui Qualidade musical Uns trem Bom demais Pra nós poder chacoalhar o bambuzinho aqui Agora fala uma coisa pra mim Na linha da música sertaneja Clássica e raiz Qual música vocês mais gostam de cantar? Ô, hein, rapaz Você apertou, hein? Bom, cara Falar a verdade É difícil a gente cantar o que a gente não gosta, hein? É, né? Ah, tudo que a gente canta Fica gostoso Eu adoro fazer dueto com esse menino aí, viu? Eita, nóis, hein? É bom demais E clássico e raiz A gente fez agora há pouco Na passagem também É muito bonita também Do Tião, né? Já que nós não fizemos aquela Que era do Tião Vamos fazer essa agora, então Velho peão também, né? Bonita moda Vamos fazer amargurado um pedacinho Pode ser? Amargurado pode Ou era só pra saber mesmo se nós gostarmos? Não, pode contar ela Então eu vou chamar, Samuel Chega o bambu Chega o bambu nelas aí Eita, nóis Essa não tava nem no script Mas até criança em casa canta essa música, né? Ah, tem Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Obrigado amigo crocodilo Dante Por estar aqui cedendo mais essa oportunidade Do Eurico Henrique fazer um modão com vocês Viola Brasil Sucesso Chico e bacanizado Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Aê amargurado Aê amargurado Música de Dino Franco E Tchão Carreiro Música de Dino Franco E Tchão Carreiro Amargurado Mas vamos para um breve intervalo comercial Já voltemos Para vocês aqui no programa Viola Brasil Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada a canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouvir Caipira, verde e amarelo Sou viola Eu sou o Brasil Temos de volta para vocês aqui, moçada Chique, bacanizado Junto com o Eurico e o Hernani Fazendo aí uns modão top de linha Junto com a gente aqui no programa Viola Brasil Vamos lá, continua aqui a nossa prosa Fala uma coisa para mim Esse negócio de vocês cantarem Geralmente quando vai cantar tem umas festas Que tem aqui as costeladas Vocês já chegam comendo ou já vai cantar para depois comer? Como é que é? Primeiro trabalha e depois come? Eu prefiro Eu prefiro cantar primeiro Porque depois dá sono Rapaz Você faz aquela montanha De comida Pelo jeito o caboclo aqui come Não tem brincadeira com ele Quando o negócio é garfo e faca Rapaz do céu, o que é isso? Quero mandar um abraço para o pessoal também da cozinha De onde a gente está gravando hoje aqui A madeireira aqui Falando nisso, nós comemos antes desse programa Está vendo? Está uma delícia, viu? Em vez de sono me deu foi a força Batata e potássio Olha aí, comi um pouquinho Comi um pouquinho agora Depois eu volto Comi um pouco Foi o segundo lance, né? Foi o segundo tempo Rapaz Meus amigos Lucas e Breno Estão junto com a gente também aqui no programa Acompanheirado aí do programa Tem uma pergunta para eles aí, né? Não, sim, que legal Agradecer aos meninos por terem aceito o convite Para estar participando aí da família Viola Brasil Vocês são irmãos Que vocês comentaram aí, né? Do mesmo pai e da mesma mãe Do mesmo pai e da mesma mãe Vocês começaram com muito criança Que vocês mencionaram aí Foi Por exemplo, você pega duplas Igual Gilberto, Gilmar e outras Sempre há um processo de transição de voz Que às vezes o irmão começa fazendo Primeira voz E conforme há essa mudança de voz Ele volta para a segunda E o outro passa para a primeira Vocês tiveram esse problema Ou continua desde o início da carreira Quem é a primeira é a primeira Quem é a segunda é a segunda Pode responder se quiser, né? Então, eu comecei a cantar com o meu irmão Eu tinha 10 anos de idade, né? Já imagina a altura, né? Que ia a tonalidade Sim Aí cantava alto, né? Tudo Christian Ralf, Chororó Tudo tão original Aí Quando eu fiz Eu acho que uns 12 anos 12 para 13 anos Começou a mudar a minha voz Aí ele me socorreu Na realidade, eu sempre fiz A primeira voz no início das canções Porque quando ele era muito novo Ele tinha muita tonalidade Mas a parte grave Ele ainda não tinha adquirido, né? Então eu fui sempre fazendo essas primeiras Na hora do dueto A gente invertia Ele ia para a primeira E eu ia para a segunda voz Hoje ele já está, né? Um homem formado Já definiu E eu já estou ficando velho, né? Agora eu estou só na segundinha mesmo, viu, rapaz? Estou correndo desse negócio de primeira Eu também estou com esse problema, hein? Você também está dizendo E aí, Lu? É, Lu, eu também Mas o que admiro também É o menino novo desse Cantar os maldões, né? É isso É bonito, né? É verdade A bandeira está sempre Sempre está se renovando A formação musical do meu irmão Foi sempre de música raiz, né? Sim E aí você sai do raiz Você vem para o trio Parada Dura Você vem para os meninos lá do Goiás Silveira e Barrinha, né? Silveira e Barrinha Silveira e Barrinha Silveira e Barrinha Silveira e Barrinha Silveira e Léo Silveira e Zalo Essas coisas A gente foi criado Isso E o meu irmão Ele tem essa raiz Essa veia Bem sertaneja Eu já como precisei Pagar pensão Tenho uns boletos Então eu tive que navegar Para outros trajetos, né? Ele só guarda o dinheiro Então é diferente É diferente Então vamos ver outra moda Dosses, então? Vamos fazer uma junção Dessa primeira e segunda voz Para vocês verem, então? Isso É um boleto muito bonito Do que o gente, Giovanni, gravou E também a gente fez Num podcast Que é muito bem sucedido É dejeitão do Marcelão Você vai chamar os meninos Para fazer o programa também, né? Fora dessa Não é três vezes aqui Essa ela é irmão nosso E essa música aqui A gente faz essa transição Eu em primeira Depois a gente vir Agora ele vai na primeira Vai lá Nesta lupinda de chamar o nome do amor Como é que é? Escravo do amor O amor é o nome do rodão Esse é demais Fez eu perder minha calma Fez pouco caso de mim Fez eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou te afastar dos meus sonhos Vou sair do sufoco Que não me deixe de mim, né? Não é justo chorar De amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Tá em braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus Menções São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Então foi essa a transição que eu comentei, né? A gente começa iniciando as primeiras Depois a gente vira E primeira pra ele, segunda eu Seria o estilo mais ou menos Igual o Mato Grosso, Matias, né? O Mato Grosso entra fazendo uma primeira voz Depois o Matias Exatamente Eu achei que você ia primeiro inteiro Você achou que ia primeiro? Vai, vai Vamos ver agora, vai Até que rolou, né? É, vai também É bom também Ô, chique, bacanizado Um só foi aqui fazendo primeiro E eu aqui na escola da segunda Os dois morre é abraçado As vozes de vocês Bem duetadas Bem duetadas Bom, e essa música é do Abbenati e o Jaca Mineiro Essa que ele acabou de cantar? Não Tá por dentro também, moço Ah, de vez em quando não é Verdade, será? Bom demais É isso aí Esse é o Viola Brasil pra vocês aqui Agora fala uma coisa sobre Você falou do seu estilo musical e tal Você também teve alguma influência em outras músicas ou não? Você já tentou cantar outra música? Outro estilo musical? Você já tentou? O seu irmão falou que você já veio só do sertanejo Ah, cara Assim, fora do sertanejo Eu gosto muito do Gosto muito de música assim Da Agnaldo Timóteo Ah, é? Eu gosto dessas coisas aí Paulo Sérgio Vocês antigos aí Eu Gosto também do Só pra Contrariar Você viu? Saiu fora Já saiu fora Molejo Eu gosto também Eu gosto de outros estilos Mas pra cantar mesmo é o sertanejo Pra cantar é o sertanejo É, que nem o Christy Ralph Eles gostam de ouvir rock, né? Eles ouviram rock Nasceram, né? No estúdio Interpretando músicas internacionais também, né? Christy Ralph Também O Christy, inclusive, começou com a música internacional Legião Urbana É bom Paralama Bom também Agora vamos no outro modão aqui Quero ver o modão O que vocês têm preparado aí? Mais um modão? Mais um, vamos lá Não vai ter jeito Não vai ter que cantar gangorra Oxi Eu gosto dessa música demais É mesmo? Eita nóis Olha o batidão aí, gente Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr aquele que chegar primeiro Lá na gangorra Ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia Que esse alguém era só ela Ela sabia Que esse alguém era só eu Não existia mais ninguém Naquele bosque Só os passarinhos Viram nosso amor nascer E a gangorra Após o beijo Ia girando Girando sem parar E assim girando Foi nosso amor Até que um dia Tudo veio se acabar Lembrando, Crocodilo, que é o seguinte Todo mundo fala aí do modão, modão E o pessoal pensa que é Tchão Carreiro e tudo mais Mas eu acredito Tchão Carreiro e todo esse pessoal, né? Pião e Zic-Zeca O modão ele é de 60 pra cá Exatamente Quando você vem trazendo música aí Messigenando os ritmos E vindo com qualidade Eu acho que não deixa de ser modão A inovação da música foi o Tchibajimiltinho Tchibajimiltinho Leopoldo Robertinho Exatamente Nenete Dorinha Belmonte Maraí Pra mim encantava tudo esse povo Vai tudo cantar modão É modão Moda, moda Vamos falar moda de viola e tudo mais Aí sim Já encaixa no Tunique Tinoco Já encaixa no Lil e Léo Exatamente É modão, bão É isso aí Isso é as moda de qualidade É, uai Eita Nós vamos pra um breve intervalo comercial Nós já voltemos pra vocês aqui Com o Carlão Trazendo mais informações Sobre a linha do Eucalipto E o nosso mascote Porvinha Junto com nós aqui Não sai daí não Se eu sei se eu não vou embora não Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodosa Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouvir Caipira, verde e amarelo Sou viola, sou Brasil Temos de volta para vocês aqui Rapaz, modão de qualidade Conversa boa, prosa no estilo Junto com o Eurico e a Hernani aqui É a dupla Lucas e Breno Mas nós também vamos falar Todo programa a gente fala sobre o Eucalipto E o Carlão Barbosa Que é o diretor da usina do Eucalipto Está aqui junto com o nosso mascote O Porvinha Para falar um pouquinho mais Carlão Quero desejar para você um ótimo dia E também quero saber dos Eucalipto Tem aquelas grandes toras centenárias Onde elas são usadas Aquelas toras centenárias De Eucalipto, Carlão? Crocodilho, o Eucalipto As grandes toras A gente fala Quando passa de 30 centímetros De diâmetro É tora, né? A gente usa Para vigamento Pranchado Pode fazer móveis Igualmente esses daqui Essa mesa que está aí com você Pode ser feita de um Eucalipto Pode ser feita Ela, a espécie Não é Eucalipto Mas pode ser feita sim Tá? E aquelas mais E aquelas mais finas As toras mais finas A gente usa aí Em pergolado Como esse Entendeu? Na construção de pajazismo Esse pergolado Que está debaixo dele aqui É Eucalipto tratado É Eucalipto tratado Esse daqui Mostra aí para nós Esse Eucalipto aqui Esse pergolado aqui Quem está com a câmera aí Então esse aqui É Eucalipto tratado, Carlão Das pequenas toras Pajazismo, né? Construção civil Construção rural Isso é um belo pergolado Feito foi Eucalipto tratado Bão demais E o óleo de Eucalipto, Carlão? De que espécie de Eucalipto Que vem o óleo? É, todo mundo acha Que todo Eucalipto Dá o óleo essencial Sim Mas o único Eucalipto Que dá o óleo essencial Que é conhecido como Citronela Citronelau, né? Isso É somente das folhas Do Eucalipto citreodora Então só o citreodora Que pode produzir aquele óleo Exatamente Que tem o óleo essencial O óleo de Eucalipto Que todo mundo fala, né? Sim, sim, sim Que usado em bastante segmento De cosméticos Para remédio também Caramba, rapaz Olha Tem até para lustrar móveis O óleo de Eucalipto Para proteção, né? Sim Caramba É, viu? Nós aproveitam até as folhas Até as folhas de Eucalipto Aproveita, rapaz Esse é o Carlão Barbosa Diretor da usina de Eucalipto Aqui da cidade de Campinas Trazendo para você Mais informações E o Porvinho está aí Mais forgado É, o nosso mascote Aqui, o Porvinho Nosso mascote Da oeda E aí, Porvinho Se eu falar a verdade Depois que você virou artista Só sombra e água fresca É isso daí Obrigado, Cacordino Obrigado, viu, Cabocão As informações para vocês Sobre Eucalipto Citreodora Aqui junto com a gente Vamos chegar na moda Aqui com esses dois Aqui Você já trabalha na vida? Só cantei Só cantei Ele já trabalhou Eu só cantei Você só cantou Você acabou chegando Eu paguei boleto, né, meu filho? Você pagou boleto Ah, que coisa é feia, viu? Tem um ali de 20 anos Que está aqui no bastidor Estou pagando até hoje Deus o livre Mas, viu, os outros acham Que música cantar Não é trabalho, né? Isso é um trabalho Como qualquer outro, né? Ainda tem gente que fala Viu, você só canta Você trabalha também Muito mais complexo, né? Até muito mais complexo, né? É mais complexo ainda Porque tem muita gente Que tem um escritório E fica ali naquela Zona de conforto Digamos assim Exato E a gente viaja Estrada, chuva Terra Uraco, né? Exatamente Às vezes a gente faz aí Uma viagem de 15 10 horas Para fazer um show De uma hora e meia Duas horas, né? Exato Então o trabalho em volta E todo o bastidor também Igual o seu programa também Com todo mundo gravando Trabalhando Acho que é uma profissão Injustiçada Quando o pessoal Fala disso aqui Verdade Mas tem muita coisa Aqui atrás Sim Todo o redor Que participa Depois o povo pode ir Nas nossas redes sociais De vez em quando É só uns making Aqui bonitinho Senta, canta Eu falo Abandona Então a equipe Fica quieto Vamos cantar Já começou a falar demais Gente, eu quero mandar Um abraço carinhoso Para o nosso amigo Sant'Angelo Aqui de Campinas Sant'Angelo Mineiro Mineirão Um abraço a você Viu? Sant'Angelo Está aqui nos bastidores Do programa hoje Por intermédio dele Que a gente está aqui hoje Então vamos fazer uma canção Que foi composta Na cidade A cidade natal dele É uma música do Saudoso Goiá E o nome é Aurora do Mundo Nossa, essa moda É top demais Vamos ver se o sanfoneiro Vai escutar o pinicado Lá vai Sanfoneiro, pegaram você No contrapé, hein Vai lá Quem teve os amores Que tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor Que sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinhos Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Cruzei os cerrados Chapadas e serras No alto das serras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Nos mar calvais Fumaça distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando espirais Vi tudo o que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Passei uma noite No rancho amizade Ele na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele tubúrio Um triste murmúrio Pois sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho E aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha És minha rainha Eu sou o seu rei Nossa Que modão Rapaz do céu É top de linha Olha, nós temos os Lucas e Breno aí dois companheiros nossos que estão aí junto com a gente já fizeram uma pergunta pra vocês aí e eles vão cantar uma moda com vocês O serviço desses homens aqui também tá muito fácil Então, aí É o que eu tô achando Mas é bom ouvir quem canta bem né O profodil Obrigado O dueto de voz O casamento de voz Só uma pergunta Você inverte as cordas ou você mantém por ser canhoto Você viu que ele é canhoteiro aí, né Inverti, né Tá tudo invertido, né O violão é de canhoto Aqui, ó Ah, tá Não sei como é que chama isso aqui Em casa ele faz umas basinhas no meu violão também Consegue fazer Ah, o bicho é desgramado, né Não é fácil, não Eu acho que quem não inverte se eu não estiver enganado é o Zezé e a Paula Fernandes Mas não faz solo também, né Não, não Não faz Então por isso que eu tô admirado Ele Só base mesmo É, você tá vendo É canhoteiro isso aqui, ó Violão de canhoteiro, ó Senão não fazia o que ele faz aqui Ele tem essas coisas, né Tinha o Chico Rei também do Chico Rei Paraná Ele invertia as cordas Invertia também Ele faz essas coisas Ou é muito bom ou é muito ruim Ô, Crocodilo Aproveitando Nosso amigo aqui, ó Poucos anos de estrada Esse sanfoneiro aqui, ó Já tocou aí com Rio Negro e Solimões E outros mais aí E aproveitando ele Nós vamos fazer com os meninos aqui Um modão Chamado Só Lembranças Só Lembranças Rio Negro e Solimões gravou Isso, aproveitar Bora, vamos lá A maior, né A maior Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos dos pensamentos Vocês Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade A saudade é uma curtida Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim E aí Música de Max Nogueira Só lembranças Quais anos de dupla vocês dois aí? 25 anos Aguentando esse caboclo do meu lado Cantaram desde quando eu era criança aí Rapaz O Lucas Não estamos muito velhos não Não é? 25 anos de estrada Começou com 6 meses cada um 6 meses cada um Ah louco Olha, vai pra um breve intervalo Já voltemos Porque depois o Lucas e o Breno Vai cantar uma moda deles aí Boa Chique, bacanizada junto com vocês aqui Você não sai daí não, hein? Nós já voltemos Música de Abertura Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouve Caipira, verde e amarelo Sou viola, sou Brasil Estamos de volta junto com vocês aqui Bom demais E já estamos no último bloco, rapaz Tá louco, tá passando ligeiro demais E agora o Lucas e Breno vai cantar a moda Chique, bacanizado Chama Mel Uma música top de Maira Conta Quer que vocês escutam É, demais Quer que vocês escutam ela aí Ô Lucas e Breno, vamos lá? Vamos Essa música é a composição do Emerson Elial Batista Um amigão nosso Compôs essa música pra nós E a gente tá trabalhando ela Várias vezes planejei te deixar Conversando com meu próprio pensamento Eu planejo, juro a mim mesmo Que não te amo Mas você destrói meus planos Basta apenas me olhar Eu me rendo só de ver o teu sorriso Eu me rendo só de ouvir a tua voz Quando toca em mim Esqueço dos meus planos Você prova que me ama Já embaixo dos lençóis Mas que mel é esse que me abaixa a borda O seu olhar tem o poder de destruir meus planos Você chega com seu jeito Você chega com seu jeito toda carinhosa E sem querer, querendo Digo que te amo 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 Produção do Sant'Angelo Matou a cobra e mostrou o pau Pra não falar que matou o crocodilo Não, eu não, pô Abandona, abandona Eu falo bem dois idiomas Eu sempre falo pros outros Eu falo bem dois idiomas Alemão, português e meio caipirês Do resto, velho E o meu amigo, não? Não, meu amigo Meu amigo é o que fala O meu amigo é o que fala O meu amigo é o que fala O meu amigo é o que fala É isso aí Vamos ajeitar o cabo aqui Vamos trocar ali Pega aí, ô Passa o cabo pra cá Aí eu emprestei o cabo pra ele, né? É, agora você puxa de volta aí Aí Corta isso aí não, viu? Você tem que fazer parte do programa Não, deixa estranho aí, ué Aqui não é assim prão de tudo mesmo, ué Capaz pra frente Capaz mesmo Fala uma coisa pra mim Vocês dois já tem Vocês também são compositores ou não? Vocês também compõem Tem músicas ou não? Só pega pra interpretar mesmo as modas Rapaz, a gente fala que Santo de casa não faz milagre Que o passo do outro É mais verde do que o nosso, né? Tem muito disso A gente tem alguma coisa assim Mas estão começando a acreditar No que a gente escreve Por agora Mas temos um trabalho Pro final do ano Pra sair nosso primeiro audiovisual Isso Aí a gente contou Com vários parceiros aí Graças a Deus Tem música da nossa querida Fátima Leão O rapaz Joel Marques O Joel Mora lá no Caponde O Joel, né? Mora lá no Caponde Olha o seu foneiro O Joel é vizinho seu lá? É vizinho Vizinho de porteira Vizinho de porteira Chico Amado também Vizinho de porteira Ah lá, tudo vizinho Tudo perto, né? Chico Amado Chico Amado Chico Amado também tem uma canção Toninho Mesquita Toninho Mesquita também foi parceiro E músico-produtor também Junto com o nosso maestro Que é Luís Dias Numa das melhores fases Da música sertaneja Com o René Guilherme Solimões, né? Então a gente está tendo Esse prazer De ter essas músicas aí Inéditas E lançar Nosso primeiro trabalho De músicas autorais Depois de 15 anos, né? Rapaz Tá na hora Tá na hora, vi Então vai ser agora Pro final do ano? Isso Isso, estamos preparando Pro final do ano Bão demais Participações também Vamos deixar em off aqui Mas antes de a gente lançar A gente volta Pra gente falar das participações Isso Numa próxima oportunidade Já estou me autoconvidando Não é só que Você viu Acabou de falar pra você É que tá em negócio Você por educação Convida pela farta dela Ele aceita É lógico Não, mas vai ser um prazer Poder falar desse novo trabalho De vocês aí Com certeza E se a gente puder E se a gente puder Estar indo lá Pra participar também Vocês vão fazer ele aonde? A programação da gravação dela Tá pra Guaxupé, Minas Gerais Lá em Guaxupé Isso Terra do Maé Terra do Maé Presidente da festa lá O Marcos Frota Isso Marcos Frota Exatamente Bora de música Vamos Vamos fazer uma Carmoda que vocês vão querer cantar Já é saideira Já ainda dá tempo De fazer umas quatro Ainda dá tempo Diretor, ainda tem De fazer quantas aí? Ah, você tá de brincadeira Mas já? Então a gente tem que fazer uma animada Ah, vamos fazer um trupé então Vamos mostrar com o Eurico Hernani Também não é só de modão, né? Vamos fazer uma aqui Homenagem a toda a turma aí do Chapéu Vamos Paixão de Vião é o nome do modão Depois eu vou mandar 47 tombo nela lá no diretor E se eu repetir Eu começo tudo outra vez Esquenta a cabeça não Eurico Hernani O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão A maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de pião Sou feliz e vendo assim Na dor eu cortei o fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de esporas Como faz o campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De violeira é viola Dove amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na cama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boi De violeira é viola Dove amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na cama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Dá-lhe um verso aí ou não Progodil Vai ajeita Chega a luta Simbora moçada Começa agora a nossa festa do pião Vai balançando o coração É desse jeito que a coisa funciona Abriu a porteira pra ele Vai embora garoto linda Sensacional você de ver Segura Segura Eu mandei embora Solidão por bem de esporas Como faz o campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De violeira é viola Dove amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na cama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boi De violeira é viola Dove amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na cama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Aô, trem rojado Não jogou o garfão e na hora da comida Não joga mais Bom demais Gente chegamos ao final de mais um programa Viola Brasil Quero agradecer aqui A loja A madeireira Por estar acolhendo a gente aqui Para a gravação do programa Muito obrigado ao Gustavo A Raquel A gente agradece aqui no distrito de Sousas Na cidade de Campinas Agradecer ao Eurico e Hernani Faça as redes sociais de vocês aí Quem quiser acessar E contratar vocês aí Como é que faz É isso aí No Instagram está lá Eurico e Hernani Hernani com E no começo E no final Certo Eurico e Hernani no Instagram No Facebook, né Também Facebook, Instagram Youtube Tem vários vídeos nossos no Youtube também lá Plataformas digitais também Tamo lá, viu gente Spotify Tá com vontade de comer um arroz Comer um frango Depois do programa Viola Brasil Bota o Eurico e Hernani lá no Spotify E curta sem moderação Nosso projeto só modão Chique e bacanizado Obrigado, Lucas e Breno Mais uma vez Nossos parceiros aqui junto com a gente Obrigado aos meninos aí Parabéns Nós que agradecemos O telefone estão usando ainda ou não? Às vezes usa Então anota aí Fazendo favor 19-981-5354-14 19-981-5354-14 Aí bonito Não aguenta esse negócio de câmera, hein Comad Só que essa não estava nem mim Mas está valendo E agradecer a todos vocês Obrigado, pessoal da RID Agradecendo ao Carlão Socaporva também Junto com a gente A usina do Eucalipto E a todos que estão trabalhando aqui Junto com nós aí Obrigado a todos vocês Até o próximo domingo Com as graças do nosso Bom Deus Tchau, Brasil! Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouve Caipira, verde, amarela, sou viola, sou Brasil Andam dizendo que eu estou apaixonado E que eu estou apaixonado E que até deixei de lado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais o que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu e dela Por isso eu peço a vocês Por isso eu peço a vocês, meus companheiros Não me critique Entendo, cancioneiro Que hoje meu tempo Cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é o sonho Que da vida eu sempre quis Quando acordo estou com ela E com ela eu sou feliz Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais o que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu e dela Por isso eu peço a vocês, meus companheiros Não me critique Entendo, cancioneiro Que hoje meu tempo Cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é o sonho Que da vida eu sempre quis Quanto agora estou com ela E com ela eu sou feliz Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouviu Caipira, verde, amarelo Sou viola, sou Brasil Eu sou feliz 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 Obrigado.